Coronavírus não tem o que fazer, ele só quer nos matar Eu vim aqui pro isolamento, pra me prevenir Coronavírus não quer nos deixar em paz Ele só quer nos matar, eu sei Em casa estou, em casa estarei Fui na esquina e o seu amor já encontrei Eu me arrependi de reclamar da máscara Presa estou, presa estou Em casa tenho que ficar Presa estou, presa estou Eu saí pra não voltar, não me importa o que vão falar Porque alcun e gel é o que em casa não vai faltar De longe tudo muda, parece ser bem melhor Corona que me controlava, não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus poderes vou testar, pra ver e testar Eu não tô doendo Presa estou, presa estou Em casa tenho que ficar Presa estou, presa estou Mas não vão me ver chorar Mas não vão me ver chorar Aqui estou eu E vou ficar Corona vem O Corona acha que pode nos controlar Mas ele não vai porque nós vamos ser mais fortes O Corona vai ficar pra trás Mas não vão me arrepender De não ter passado ao gol Presa estou, presa estou E em casa tenho que ficar Presa estou, presa estou Corona não vai me pegar Aqui estou eu Vendo as luz brilhar Corona vem Ei, 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 ei Corona não vai mesmo me incomodar